Jamais, jamais quem viu vai esquecer aquela cena inesquecível, inesquecível, Nauva, 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 28 anos, ela odiava, ela odiava aquela criança, odiava, 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 e era seu filho, ela odiava seu filho, odiava aquela criança, Betinho, ano e meio, um ano e meio, Nauva, Nauva era casada com Luiz, ela não gostava do marido, não odiava o marido não, apenas não gostava, apenas desenhava, ela tinha a pena de Luiz, ela gostava de Wilson, ela gostava de Wilson, Wilson, ex-noivo dela, malandro, malandro, aliás, o pai de seu filho não era o marido, o filho foi fruto de traição, ela reencontrou o ex-noivo, ela encontrou o ex-noivo Wilson, e manteve uma tórrida paixão com ele, um quente relacionamento com o ex-noivo engravidou, o marido jamais desconfiou, o marido confiava nela plenamente, Luiz gostava de Nauva, confiava em Nauva, Nauva não valia nada, não prestava, não valia nada, ela manteve um relacionamento com Wilson e engravidou o filho dele, ela pensou, agora eu largo meu marido, agora eu largo meu marido e volto com Wilson, sabendo que eu estou esperando um filho dele, ele fica comigo, ela engravidou do amante, engravidou do amante, mas o amante quando soube, quando ficou sabendo que ela estava grávida, que ela havia engravidado, se mandou, foi embora, foi embora, e ela, e ela com ódio, ela odiava, aquela situação grávida, não do marido, mas o marido pensando que o filho era dele, Luiz pensando, meu filho, ela está esperando um filho meu, mentira, estava esperando um filho do amante, e quando nasceu Betinho, e quando nasceu o filho dela, era a cara de Wilson, era a cara do amante, ela odiou a criança, de cara, de cara, quando ela viu o menino, quando ela viu o menino, ela viu Wilson, ela o odiou, no mesmo momento que viu, ela lembrando o amante que foi embora, ela odiou aquela criança, não deu de mamar não, não deu de mamar para a criança, não a mamentou, seu filho não, ela, 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 não queria pegar, já na maternidade, Nalva, não gostou da criança, Luiz, o marido, feliz da vida, meu filho, que filho dele coisa alguma, que filho dele coisa alguma, não era filho dele nada, não era filho dele nada, era filho do outro, era filho do outro, e assim, Nalva, odiou o filho, Nalva, quanta maldade, ela se vingava na criança, ela se vingava na criança, do abandono do amante do pai, daquele menininho, ela, que barbaridade, que barbaridade, que barbaridade, ela quando trocava a criança, colocava farinha, ao invés de talco, farinha, a criança maltratada, beliscada, quando começou, a ensaiar os primeiros passos, ela falava, caiu, caiu, a criança, vivia cheia de hematomas, Luiz nunca desconfiou, Wilson, nunca voltou, ela odiava, ela odiava, ela odiava aquela criança, maltratava, não alimentava, não limpava, nada, 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 odiava, beliscava, batia, 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 ela via no menino, a figura do pai, ela via no menino, a figura do amante, que foi embora, do noivo, ex-noivo, que a engravidou, e foi embora, ela odiava aquela criança, Luiz, 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 o marido amava o filho, amava a criança, mas ela não, Betinho, ano e meio, magrelo, raquítico, esquálido, até que um dia, até que um dia, ela pegou o Betinho, Betinho chorava, estava com fome, estava morrendo de fome, estava com fome, ela pegou o Betinho, pegou pela perna, deu um giro completo com ele no alto, e atirou-o contra a parede, a criança, seu filho, odiado, bateu violentamente na parede, traumatismo crâniano, traumatismo crâniano, a criança, em estado grave, ela inventou, a criança caiu, ela mesmo, chamou a ambulância, não deu, Betinho morreu, desconfiaram dela, apertaram, e ela contou, ela odiava aquela criança, ela odiava aquela criança, estava bem morta, pelo menos, não ia mais, inferná-la, pelo menos, não ia mais, lembrar, o noivo que foi embora, o ex-noivo que foi embora, não ia mais, lembrar o pai dele, a cena patética, ela pega, levada à delegacia, quando o marido chegou, Luiz, sabendo da morte daquele que ele pensava era seu filho, ele falou, o que que você fez, Nalva? O que que você fez, Nalva? O que que você fez, Nalva? ela, para de chorar, para de se lamentar, seu corno, para de se lamentar, não era seu filho, era filho do Wilson, não era seu filho, para de chorar, eu matei, matei, não era seu filho, ela foi, ela foi, autuada em flagrante, perguntada, se estava arrependida, ela disse não, me livrei, me livrei, ela odiava o menino, que culpa tinha criança, nenhuma, nenhuma, ela odiou, desde que viu, desde o nascimento, até a morte. Mãe, quem matou meu pai? Mãe, por que mataram meu pai? Kleber, desde pequeno, Kleber, desde a mais tenra idade, ele perguntava para a mãe, seu pai Joaquim, tinha sido assassinado, quando Kleber, era praticamente um bebê, recém-nascido, foi em Goiás, a mãe, Eva, dizia, um dia eu te conto, filho. Era o segredo de Eva, um dia eu te conto, filho, um dia eu te conto, filho, um dia eu te conto, Kleber, ele assiduamente, continuamente, perguntava, mãe, por que mataram meu pai? Meu pai era bom, mãe, meu pai era bonzinho, meu pai, por que mataram, quem foi, mãe? Eva chorava, Eva, ela carregava um segredo, Eva, fora a culpada pela morte do marido, do pai do filho dela, Eva, fora a culpada, o pivô, Eva, ela tinha arrumado um amante, um cara metido a valentão, um cara que, não hesitava, em puxar de uma faca, em atirar, em esfaquear, em brigar, em ferir, em matar, Eva, estupidamente se envolveu com Felipe, Felipe, Filipão, como era conhecido em Goiás, Filipão, Filipão, o marido dela, Joaquim, era pacato, era pacato até demais, talvez tenha sido por isso que Eva, para quebrar a monotonia do casamento, se é que isso é válido, se é que isso tem explicação, se é que vale como explicação, Eva se envolveu com o valentão, e ele queria porque queria, quando Eva, quando Eva viu o erro que tinha cometido, ela estava grávida do marido, ela estava grávida do marido, quando ela começou a sair com o Filipão, já estava grávida, ela quis romper, ele não aceitou o rompimento, depois que a criança nascer, a gente fica junto, esse, esse bobão do teu marido, você manda ele passear, esse bobão do teu marido, você manda ele passear, Eva, ela percebeu, não era aquilo que ela queria, ela não queria viver ao lado de um homem, que era jagunço, que matava, que brigava continuamente, que era ruaceiro, o marido dela era bonzinho, ela cometeu um erro, ela sabia, estava errada, queria consertar o erro, deu a luz a Kleber, deu a luz a aquele menininho, e quando deu a luz, quando passaram, 40 dias, o período antigo de dieta, o período antigo de dieta, 40 dias, Filipão veio ao lado dela, agora você fica comigo, agora você vai ficar comigo, ela disse, não, tenho um filho com o meu marido, não importa, se teu marido é problema, a gente resolve este problema, e resolveu, ele atocaiou o marido dela, ele atocaiou o marido dela e o matou, ele já está morto, agora você fica comigo, numa cidade pequena de Goiás, aonde valia tudo, aonde ele era amigo de todo mundo, aonde ele tinha influência com fazendeiros, com a justiça, com a lei, ele matava e ficava por isso mesmo, por que ficava por isso mesmo? por que ele já tinha matado para prefeito, já tinha matado para médico, já tinha matado para muita gente famosa, e ninguém iria prendê-lo por que ele matou, o Joaquim, Eva, Eva, ela viu seu marido ser assassinado, ela fugiu de lá, ela fugiu de lá, ficou envergonhada, do que tinha acontecido, pegou o filho e veio para São Paulo, e o filho sempre perguntando para ela, mãe, quem matou meu pai? por que mataram meu pai? filho, um dia eu te conto, um dia eu te conto, e o menino foi crescendo, mãe, quem matou meu pai? mãe, quem matou meu pai? mãe, quem matou meu pai? quem matou meu pai? quem matou meu pai? quem matou meu pai? quem matou meu pai, mãe? quando você completar, 18 anos, parecia que nunca iria chegar, ele tinha 8, 9, quando ela fez a promessa, quando você completar, 18 anos, eu te conto, mas o tempo passa, e o menino sempre perguntando, mãe, você sabe, mãe, quem matou meu pai? por que mataram meu pai? você não tem idade, para compreender ainda, quando você completar, a sua maioridade, quando você completar, 18 anos, eu conto toda a verdade, 13 anos, mãe, quem matou meu pai? 14 anos, mãe, quem matou meu pai? 15, 16, 17, mãe, quem matou meu pai? pai, no ano que vem, no ano que vem, eu te conto, e o ano que vem, chegou, o menino Kleber, o filho do homem assassinado, completou 18 anos, mãe, você prometeu, você prometeu, mãe, quem matou meu pai? e Eva, no aniversário do filho, quando o filho, completava 18 anos, ela contou, chorando, toda a verdade, ela contou, chorando, a verdade, para o filho, foi um passo errado, de sua mãe, filho, em Goiás, é assim, ou pelo menos, era, naquela cidade, era assim, o Felipão, ele queria ficar comigo, eu queria ficar com o seu pai, eu tinha, eu tinha saído com ele, ele falou que seu pai, não seria problema, eu não pensei, que ele iria matá-lo, mas matou, o menino, o menino, fica desvairado, o menino, agora pensa, eu vou me vingar, eu vou me vingar, eu vou me vingar, ele, o menino Kleber, agora adolescente, 18 anos, pensa, em vingar, a morte do pai, compra arma, morava em São Paulo, morava em São Paulo, num determinado dia, sem que a mãe visse, ou soubesse, ele embarca para a pequena cidade, aonde havia nascido, ele embarca, destino daquela cidade, ele embarca para a sua vingança, vai matar o homem que havia matado seu pai, ele chega na cidade, tudo, 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 diferente daqui, ele pergunta, se conhecia um Felipão, todo mundo conhecia, Felipão, nestes, 18 anos, havia comprado terra, matou muita gente, ganhou muito dinheiro, fazendeiro, era fazendeiro, ele foi na fazenda de Felipão, armado, você matou meu pai, você matou meu pai, você matou meu pai, você é filho de quem? Sou filho do Joaquim com a Eva, e a Eva como está, bonita, mulher, gostosa, falou para o menino, o menino tentou sacar o revólver, Felipão riu, sacou o primeiro, atirou-o e matou o Kleber, matou o Kleber, Eva, só dias depois, recebeu a notícia, só dias, até mês depois, ela recebeu a notícia, a notícia, que um rapaz de São Paulo, fora tentar assaltar aquela fazenda, e fora morto pelo dono da fazenda, do tal de Felipe e Felipão, durante 18 anos, Eva, guardou o seu segredo, revelou, o filho quis vingança, foi tentar realizá-la, foi tentar concretizá-la, morreu, 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 praticamente do mesmo jeito, que o pai dele. Dúvida, que dúvida, que dilema, que dilema, que dúvida, que dilema, revelar, contar, contar a verdade, ela sabia, devia, ela tinha a obrigação, de alertar o filho, mas ela sabia, iria machucá-lo, iria magoá-lo, ele não iria se recuperar tão cedo, ele era tão feliz, justo aquele filho, o mais bonzinho, o mais dedicado, o mais amoroso, Tavinho, 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 era seu queridinho, Dona Elvira, a mãe, tinha uma predileção, desde pequenino, pelo filho, aquele filho, ele era, bonzinho, 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 amoroso, dedicado, sentimental, sentimental, até demais, quanto sentimento, quanto amor, tinha aquele filho, com ela, com o pai, com os irmãos, com o cachorrinho, com tudo, desde pequeno, ele era sentimental, amoroso, e a dúvida, que dúvida cruel, Dona Elvira, ela sabia, ela estava, não revelando, ela estava, no seu silêncio, no seu silêncio, no seu silêncio, ela estava, traindo o filho, mas contar, ela iria jogar, a vida do filho, água abaixo, ele iria, sofrer, uma barbaridade, contar, contar, ou não contar, revelar, revelar, ou não revelar, contar, ela deveria contar, mas Tavinho, estava tão feliz, Tavinho, estava, vivendo um momento, de rara felicidade, fora, promovido, no emprego, estava, de carro novo, ele amava, a mulher, Tavinho, era apaixonadíssimo, por Nisse, ele amava, adorava Nisse, praticamente, Nisse, foi sua única, namorada, não que ele não tenha, namorado, mas sério, foi só com a Nisse, ele se apaixonou, e era apaixonadíssimo, por ela, ele quis, casamento rápido, em seis meses, namoro, noivado, casamento, e ele, ele amava, ele adorava, ele venerava, ele, ela era tudo para ele, Nisse, moça bonita, moça bonita, do meu vira, até gostou dela, quando Tavinho a trouxe, a apresentou para a mãe, Dona Elvira gostou, mas agora, Dona Elvira sabia, Dona Elvira, ela viu, não que contaram a ela, ela viu, e não tinha engano, viu com seus próprios olhos, com sua própria visão, ela viu, ela viu, ela viu a traição, seu filho, não merecia aquilo, seu filho, amava a mulher, amava Nisse, Dona Elvira, foi numa tarde, ela foi, na casa, da Nora, do filho, foi levar um bolo, que ela tinha feito, ela queria, agradar a Nora, o filho, ela chegou, e viu, e viu aquela cena, a porta, estava aberta, e no sofá, Nisse, estava em pleno, coloque o amoroso, em pleno, ato sexual, com um cara, Dona Elvira, Dona Elvira, ela virou as costas, ela virou as costas, saiu, com o coração, batendo, aceleradamente, a mil, e agora, e agora, ela nem sabia, quem era aquele cara, e nem queria saber, o que interessava, era que Nisse, era traidora, nem a porta, ela fechou, nem a porta, ela fechou, Dona Elvira, não sabia, se Nisse, a tinha visto, ou não, Dona Elvira, que dilema, que dúvida, que dúvida, que dilema, ela deveria, ficar calada, ela deveria, ficar calada, ela deveria, ficar em silêncio, compactuar, com aquilo, não revelar, não contar, mas ela se sentia mal, o filho, confiou, sempre nela, o filho, falava, sempre a verdade, contava, coisas, que filho nenhum, conta para a mãe, era uma amizade, muito grande, mãe e filho, e agora, ela ficar em silêncio, ela ficar em silêncio, estaria traindo o filho, estaria traindo o filho, que sem vergonha, era Nisse, quem diria, com aquela cara de santinha, com aquela cara de menina, recatada, de menina séria, ela, ela, ela Nisse, no próprio sofá da casa, traia na maior cara de pau, dona Elvira, não sabia quem era, não sabia se traia só com aquele, se foi só aquela vez, não deveria ter sido, ela, durante uma semana, mãe, que que cê tem mãe, mãe, que que cê tem, o filho, percebeu a mudança na mãe, e perguntou, e perguntava, mãe, que que cê tem, tá com uma cara mãe, tá com uma cara estranha, e ela, se ela contasse, toda a felicidade do filho, iria correr, água abaixo, toda a felicitação que ele tinha, toda a felicidade que ele estava possuído dela, ele se concentrava no amor a Nisse, mãe, tô querendo que a Nisse fique grávida, mãe, tô querendo que a Nisse, engravide, e a mãe pensava, de quem? De quem? De você, ou de outro? não dava para perguntar para ninguém, ela deveria decidir, ela, não ia contar, ela não ia falar, não ia estragar, a vida do filho, mas, não era traição, faltar com a verdade, não era traição para o filho, era, ela não tinha a obrigação de contar, ela não tinha a obrigação de contar, ela sabia, e se um dia o filho descobrisse que ela sabia, iria condená-la, mãe, você sabia e não me falou nada, mãe, você sabia e não me falou nada, que coisa, que situação, que situação estava vivendo a mãe, dona Elvira, ela decidiu, ela, custasse, o que custasse, fosse, o preço, que ela teria que pagar, ou não, ela iria contar, ela iria contar, chamou o filho em casa, chamou o filho, na casa dela, Tavinho chegou, feliz da vida, mãe, o que você tem que me contar, mãe, vai me dizer, que a Anice está grávida, vai me dizer, que a Anice, não teve coragem, de me falar, e deixou, que você me contasse, que ela está grávida, não, meu filho, senta, mãe, mãe, não é boa coisa, é mãe, não é boa coisa, é mãe, filho, seja forte, seja forte, porque mãe, você está doente, você está, com alguma doença grave, mãe, não, filho, e ela contou, ela contou, para Tavinho, Tavinho ficou, amarelo, azul, branco, pálido, ficou tonto, quase, desmaiou, mãe, fala que é brincadeira, mãe, fala que não é verdade, mãe, você está brincando, comigo, mãe, você está brincando, comigo, mãe, não estou, não, eu vi, fui eu que vi, eu assisti com meus olhos, e ela contou, Tavinho, começou a chorar, mãe, mãe, que que eu faço agora, mãe, eu amo a Nice, mãe, minha vida está destruída, mãe, 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 e ele correu, pegou o seu carro, e saiu cantando o pneu, Tavinho, ele não teve coragem, de voltar para casa, ele não teve coragem, de enfrentar Nice, de falar que já sabia, que a mãe havia contado, ele, ele, foi a um bar, bebeu, ele não estava acostumado a beber, ele não era acostumado a beber, bebeu, meia garrafa de uísque, e chorou, chorou, como tanta gente, chora em bar, chorou, depois, saiu, pegou o seu carro, e bateu, nem se sabe, se foi de propósito, o choque violento, num poste, será que ele perdeu a direção, será que ele jogou, covarde, não querendo enfrentar a verdade, será que ele jogou, seu carro contra o poste, ele morreu, ele morreu, no IML, no necrotério, na liberação do corpo, a cena triste, a mãe, dona Elvira, chorando e gritando, eu matei meu filho, fui eu, que contando a verdade, para ele, ele estava tão feliz, fui eu, que matei meu filho, e ela contava a história, Nisse, também estava presente, a jararaca, tinha que falar, né, a jararaca, tinha que falar, está vendo, e todo mundo, foi contra, dona Elvira, mas Nisse era culpada, Nisse era pecadora, mas todo mundo, crucificou a mãe, que dilema, deveria, ou não deveria, ter contado, contou, contou, e indiretamente, foi culpada, pela morte do filho, e de repente, uma simples pergunta, sua identidade, por favor, está aí com o senhor, ele bate a mão no bolso, procura, olha na carteira, vasculha, o bolso do paletó, da calça, e de repente, tiram a identidade, tem que ter identidade, na compra de passagem, quando se faz o check-in, tem que ter a carteira, de identidade, ele ia para o Rio de Janeiro, viagem habitual, de negócios, mas cadê a sua carteira, de identidade, cadê? não estava, será que ele, será? será? será que ele tinha perdido, a identidade, ele entra em desespero, ele entra em pane, será que ele perdeu, a identidade, sua identidade, por favor, não estou encontrando, não estou encontrando, dá licença, será que ele tinha, deixado no carro, o carro, o carro havia ficado, no estacionamento, do aeroporto, ele vai, ele vasculha, o automóvel dele, a identidade, não estava, a identidade, não estava, aonde será, que ele tinha perdido, Carlos, Carlos, um rico homem, de negócios, Carlos, ele entra em desespero, em pane, perdeu a identidade, perdeu a identidade, uma longa história, Carlos, casado com Solange, há 10 anos, ele era casado, com Solange, ele era, gerente geral, da firma do sogro, do pai, de sua esposa, um casamento, de comodidade, um casamento, que era bom, ele era feliz, feliz, mas, uma vida cheia, de monotonia, era feliz, mas, tinha uma vida, extremamente, monótona, ele, Carlos, era um homem, agitado, era bom, gerente, bom, comerciante, era bom, marido, bom pai, e três, quatro, filhos, três filhos, já que tinham, nascido, e um que estava, a caminho, sua esposa, Solange, grávida, de seis, sete meses, Carlos, a vida dele, ultimamente, tinha descambado, a vida dele, tinha entrado, em parafuso, e pensar, e pensar, que foi, uma simples aventura, e pensar, que foi, uma distração, numa noite, ele foi, num desses, cafés, de São Paulo, acompanhado, de amigos, amigos, do Rio, ele ia, constantemente, ao Rio, e recebia, gente do Rio, acompanhado, de amigos, do Rio, mostrando, São Paulo, ele foi, a um determinado, café, aonde, viu, aquela linda, moça, aquela, linda, moça, uma, profissional, ele, se lembrava, muito bem, que tinha pago, para ficar com ela, 200 dólares, 200 dólares, aproximadamente, 500 reais, ele havia, pago, para, uma, noitada, com aquela, moça, ele, ficou, com ela, foi, no apartamento, dela, pensou, estava, acabado, estava, terminado, mas, começou, um pesadelo, de sua, vida, aonde, sua, identidade, aonde, sua, carteira, de identidade, aonde, 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 ele, tinha, perdido, ele, sai, do aeroporto, volta, para, casa, olha, guarda, roupa, criado, mudo, banheiro, sala, quarto, nada, no escritório, ele, corre, para o escritório, eu, ia viajar, doutor, eu, ia, não, 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 estou aqui, não, fui, ele, olha, nada, da identidade dele, nada, aonde, perdido, a sua, identidade, aonde, será, será, não, não, podia ser, não, podia ser, não, podia ser, a sua, vida, em, parafuso, aquela, mulher, com a, qual, ele, saiu, aquela, linda, mulher, começou, a, chantageá-lo, ele, não, percebeu, mas, tinha, uma, câmera, fotográfica, tinha, uma, câmera, fotográfica, várias, fotografias, foram, tiradas, inúmeras, fotografias, tiradas, inúmeras, fotografias, fotos, comprometedoras, dias, depois, daquele, encontro, de amor, não, foi de amor, foi de prazer, ele, pensou, o que estava saindo, e nunca mais, veria, aquela mulher, que, deu o nome, de Matilde, primeiro, ela, deu, um outro, nome, depois, ela, disse, eu, me chamo, Matilde, o senhor, quer, comprar, as fotos, do senhor, comigo, ele, sabia, que, era, uma longa, chantagem, mas, o que, fazer, o que, fazer, ele, tentou, negociar, ele, tentou, dar, dura, na mulher, mas, a mulher, nossa, que susto, aquele dia, num, sábado, ele, estava, na casa, dele, estava, na casa, dele, com, mulher e, filhos, a mulher, grávida, a mulher, já, disse, era, filha, do, dono, da firma, na qual, ele, trabalhava, se, estourasse, um, escândalo, até, o emprego, ia, para, cucuia, até, o emprego, dele, ia, embora, naquele sábado, em casa, foi, quando, tocaram, a campainha, sabe, quem, era, era, ela, a Matilde, a chantagista, ela, que, inventou, uma história, olha, moço, por favor, meu carro, quebrou, aí, em frente, meu celular, está, sem linha, posso, usar, seu telefone, posso, usar, seu telefone, ele, a esposa, dele, que, dele, falou, pode, dona, sua esposa, que, casa, maravilhosa, as, crianças, apareceram, seus, filhos, ela, usa, o telefone, e, fala, nossa, que, família, sensacional, o senhor, deve, ser, muito, feliz, nossa, era, uma, chantageista, ela, foi, na, casa, dele, sabia, onde, ele, morava, ela, não, mediria, consequências, não, ele, tinha, comprar, e, comprou, uma foto, na semana, seguinte, ela, apareceu, com, outra, foto, e, na, outra, semana, outra, foto, ela, que, sorria, e, dizia, um filme, tem, 36, poses, um filme, como a dizer, que, ela, tinha, 36, fotos, para, vender, para, ele, uma, a, preço, de, ouro, a, preço, de, ouro, depois, da, sexta, foto, ele, já, estava, sem, poder, sacar, mais, dinheiro, ele, ele, não, justificativa, para, sacar, adiantamentos, já, tinha, sacado, possível, mas, a, mulher, insistia, não, não, se, você, não, quiser, comprar, quem, sabe, sua, esposa, cumpre, seu, sogro, se, você, não, quisesse, não, está, interessado, tudo, bem, vou, te, fazer, um, desconto, vou, te, fazer, um, desconto, e, vendeu, a, sexta, sétima, oitava, foto, para, ele, ele, não, aguentava, mais, ele, não, aguentava, mais, foi, quando, ele, no, desespero, bolou, o, pagamento, era, sempre, feito, em, dinheiro, ela, não, aceitava, cheque, ela, sempre, feito, em, dinheiro, levado, por, ele, 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 marcava, um, encontro, ela, subia, no, carro, dele, entregava, contava, dava, um, beijinho, dizendo, tchau, bem, até a, semana, até a, semana, ele, tinha, comprado, oito, fotos, que ele, destruiu, foto, e o, filme, e o, negativo, aquilo, era, uma, história, sem, fim, chantagem, é, para, toda, vida, ele, já, praticamente, arrasado, economicamente, com, oito, oito, não, saber, a, mulher, grávida, ainda, o, que, fazer, o, que, fazer, o, arrojo, de, matilde, tal, ela, ia, na, firma, se, apresentava, como, cliente, na, firma, ele, bolou, só, tinha, uma, saída, só, tinha, uma, saída, matar, Matilde, matar, Matilde, difícil, não, seria, difícil, ele, nossa, ele, bolou, bolou, pensou, 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 ele, não, era, um, assassino, ele, não, era, um, assassino, mas, estava, forçado, por, circunstâncias, o, que, iria, fazer, ir, a, polícia, ir, a, polícia, o, sogro, dele, saberia, haveria, um, escândalo, haveria, um, escândalo, a, mulher, seria, presa, iria, em, flagrante, não, sei, se, flagrante, ou, não, o, advogado, dela, ia, requerer, a, presença, dele, o, testemunho, estaria sabendo, não, não, só, matando, só, matando, a, nona, foto, ela, diz um preço alto, olha, bem, eu vou te fazer, por metade do preço, essa, é metade, depois, não tem mais desconto, é promoção de natal, promoção de natal, ela, tirava um barato, com a cara dele, marcaram um encontro, marcaram um encontro, ele, que disse, eu te espero, eu vou ficar hospedado, não, hospedado não, eu vou ficar, parado, não, 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 eu te pego, ele, rolou, de uma maneira, que ela não desconfiasse, ele a pegou, e falou, vamos conversar, definitivamente, vamos a um motel, vamos a um motel, a gente conversa, e entra num acordo, pra mim, comprar tudo, eu tenho, eu tenho uma casa, muito boa, na praia, eu te passo, essa casa, ela, 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 pegar a raposa, o Tavares, ele, ele pega a raposa, e vai, e aqui no hotel, a gente vai, não, não, vai em São Roque, a gente vai, num hotel bom, em São Roque, de repente, na estradinha, uma estradinha, chegando em São Roque, ele entra, com o carro dele, ele aponta, uma arma, para ela, ele aponta, um revólver, desce, sua chantageista, sua vigarista, desce, não, não, desce, ela desceu, ela desceu, e ele, deu quatro tiros, nela, quatro tiros, nela, ele revista, as coisas, nela, se abaixa, pega, um rolo, de fotografia, de filme, de negativo, que estava, com ela, outras fotos, com ela, fotos, dele, de outro homem, também, ele, larga, o corpo, ali, e vai, embora, alívia, alívia, estava, terminado, estava, cadê, sua carteira, de identidade, no dia, seguinte, ele, tinha, que ir, para o rio, foi, no aeroporto, cadê, a identidade, deveria, estar, em algum lugar, em casa, não, estava, no escritório, não, estava, no estado, não, estava, onde, ele, tinha, perdido, ele, perdido, tinha, perdido, aonde, ele, teria, perdido, a identidade, será, será, na hora, que ele, se, abaixou, para, pegar, as fotos, ele, deixou, cair, será, ele, fica, desesperado, ele, tem, que, voltar, ao local, do crime, ele, tem, que, voltar, ao local, do crime, ele, raposo, Tavares, com, seu, automóvel, e, vai, aquele, aglomerado, de, pessoas, naquela, estradinha, o corpo, tinha, sido, encontrado, ele, não, pode, agora, chegar, ali, da, meia, volta, e, volta, e, sua, carteira, de, identidade, durante, uma, semana, desespero, 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 ter, perdido, qualquer, lugar, mas, será, doutor, tem, uns, investigadores, de, polícia, querendo, falar, com, o senhor, as, pernas, tremeram, senhor, é, doutor, Carlos, o senhor, poderia, explicar, a, sua, identidade, em, São, Roque, a, casa, caí, ele, tudo, certinho, ele, bolou, tudo, 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 certinho, mas, perdeu, identidade, como, se, fosse, um, coiol, um, cocó, como, se, fosse, um, bobo, deixou, escrito, a, autoria, do, crime, com, sua, identidade, é, que, ela, me, chantageava, ele, nem, mentiu, ele, nem, mentiu, foi, quase, perfeito, o, foi, quase, perfeito, se, ele, não, tivesse, perdido, a, sua, identidade, veio, a, tudo, 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 não, se, encontrou, mais, fotografia, dele, com, ela, a, polícia, se, tinha, não, achou, teria, dado, tudo, certo, teria, dado, tudo, certo, se, ele, não, tivesse, perdido, identidade, como, é, que, caiu, toma, no, bolso, no, paletó, na, calça, da, camisa, como, é, que, caiu, ele, não, percebeu, como, é, que, caiu, um crime, quase, perfeito, é, assim, quase, perfeito, quase, quase, este, foi, um crime, quase, perfeito, Histórias de Cadeia, dizem, falam, que o ódio maior numa cadeia, foi dele, ele, durante muito tempo, curtiu este ódio, e que ódio, e que ódio, o apelido dele carneiro, o nome dele, é, ouviu, ele odiava, 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 dia e noite, como, ele sempre falava, como, ele sempre dizia, a vida dele, só, tinha, um sentido, vingança, ele, queria, viver, o suficiente, para, se, vingar, depois, poderia, morrer, depois, que, acontecesse, o que, acontecesse, mas, ele, pedia a Deus, ele, orava, ele, rezava, pedindo, ele, queria, viver, o tempo, para, sua, vingança, uma, vingança, implacável, afinal, de contas, ele, foi, traído, viu, o mente, traído, pedrinho, pedrinho, seu, amigo, de infância, criados, juntos, na, malandragem, criados, na, vida, achavam, boa, a, vida, golpe, aqui, golpe, ali, sem, trabalho, de vez, em, quando, um, biquinho, malandragem daqui, malandragem de lá, eram, amigos, companheiros, só que, caminhos, diferentes, aconteceram, na, vida, dos dois, se, sabia, ele, sabia, a, maioria, não, sabia, pouca, gente, sabia, pedrinho, era, informante, da, polícia, pedrinho, era, informante, policial, o, denominado, ganso, as, vezes, pedrinho, se, encontrava, com, tira, com, um, investigador, e, contava, uma, coisa, outra, em, troca, ele, ganhava, dinheirinho, uma, droga, ganhava, um, livre, arbítrio, lá, para, sair, andar, na, na, favela, na, região, um, passe, digamos, assim, da, polícia, pedrinho, mas, pedrinho, era, amigo, dele, pedrinho, era, de, frequentar, a, casa, dele, por, que, por, que, pedrinho, o, traiu, e, foi, uma, traição, viu, ele, ficou, sabendo, só, muito, tempo, muito, tempo, meses, depois, ele, ficou, sabendo, foi, o, pedrinho, foi, o, pedrinho, que, delatou, e, o, delatou, aonde, ele, não, devia, ele, foi, preso, carneiro, ele, foi, preso, foi, preso, por, investigadores, do, bairro, investigadores, que, conhecia, pode, contar, aconteceu, um, assalto, um, assalto, a, uma, loja, levaram, uma, grana, preta, uma, grande, loja, assaltada, levaram, uma, grana, preta, pode, contar, a, gente, sabe, que, foi, você, não, fui, eu, e, não, tinha, sido, não, tinha, sido, carneiro, pode, contar, pode, contar, a, gente, sabe, tem, informação, tem, informação, ele, apanhou, ele, apanhou, uma, barbaridade, mas, não, tinha, sido, ele, não, que, ele, fosse, santo, não, não, era, nem, nem, por, sombra, santo, tinha, seus, assaltos, tinha, seus, problemas, tinha, dívidas, com, a, sociedade, mas, aquele, não, tinha, sido, ele, como, a, polícia, queria, queria, descobrir, porque, teve, repercussão, o, caso, ele, apanhou, apanhou, mas, contou, uma, coisa, contou, outra, não, podia, contar, aquele, porque, ele, não, sabia, não, tinha, sido, ele, até, poderia, falar, fui, eu, mas, a, polícia, iria, querer, quem, estava, junto, ele, não, sabia, ele, entregou, muita, coisa, ele, entregou, várias, coisas, que, ele, feito, até, um, dinheiro, que, ele, tinha, juntado, foi, embora, até, até, dinheiro, que, ele, tinha, guardado, foi, embora, e, ainda, assinou, cinco, inquéritos, ainda, assinou, cinco, processos, cinco, casos, de, roubo, esses, eram, dele, mas, ele, foi, preso, pelo, assalto, a, loja, quem, o, denunciou, ele, ficou, sabendo, foi, o, pedrinho, mas, o, pedrinho, sabia, que, não, era, ele, porque, o, pedrinho, deu, uma, denúncia, uma, informação, falsa, polícia, ele, já, ficou, preso, ele, já, ficou, preso, qual, não, foi, a, surpresa, dele, ele, estava, preso, já, estava, seis, meses, preso, iria, ficar, os, próximos, anos, na, cadeia, as, condenações, começaram a vir, por um caso, por outro, ele, já, tinha, coisa, assinada, do passado, seis, meses, depois, numa, visita, de domingo, a, mulher, toda, bonitona, a, dele, a, mulher, dele, toda, bonitona, perfumada, bem, vestida, foi, visitá-lo, quando, ele, tentou, abraçá-la, ela, pera, pera, que eu, quero, ter, uma, conversa, com, você, eu, estou, me, separando, de, você, tem, uma, outra, pessoa, na, minha, vida, ele, quis, cair, quis, cair, num, buraco, ele, ficou, atarantado, a, sua, mulher, tinha, outra, pessoa, na, vida, e, vinha, na, cadeia, informá-lo, quem é, quem é, é o, pedrinho, estava explicado, estava explicada, o, pedrinho, o, traiu, ou, denunciou, a, polícia, para, ficar, com, a, mulher, dele, e, ficou, de, ódio, ele, a, partir, de, então, era, só, só, feito, de, ódio, só, de, ira, ele, tinha, terror, terror, de, pensar, em, pedrinho, quando, alguém, comentava, com, ele, ele, até, tremia, tremia, raiva, de, ódio, ele, tinha, nossa, um, ódio, mortal, e, dizia, eu, me, vingo, eu, me, vingo, ele, ficou, preso, um, ano, dois, anos, as notícias, que, chegavam, a, mulher, dele, estava, grávida, mulher, dele, não, mulher, do, pedrinho, mulher, do, pedrinho, pedrinho, melhorado, vida, tinha, saído, daquela, região, estava, de, carro, novo, devia, ter, feito, uma, boa, o, pedrinho, todo, mundo, vinha, contar, coisas, para, ele, do, pedrinho, gente, de, fora, no, dia, de, visita, eu, vi, o, pedrinho, vi, com, sua, ex-mulher, ela, tá, bonita, teve, filho, ódio, 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 o, juramento de vingança, todo, dia, ele, tirava, uma, gota de sangue, passava, na, parede, espetava, uma, agulha, tirava, uma, gota de sangue, dizia, este, sangue, agora, é, meu, mas, eu, quero, correr, o, sangue, do, pedrinho, e, Deus, me, permita, ou, o, demônio, qualquer, gente, qualquer coisa, que, me, permita, que, eu, realize, a, minha, vingança, três, anos, quatro, anos, cinco, anos, seis, anos, ele, curtindo, ódio, curtindo, a, raiva, na, cadeia, todo, dia, todo, dia, dizia, ele, vivia, falando, ele, vivia, murmurando, nos, cantos, eu, vou, me, vingar, eu, vou, me, vingar, eu, vou, me, vingar, eu, vou, vingar, eu, vou, matar, esse, cara, ele, vai, sofrer, ele, vai, sofrer, ele, vai, pagar, eu, vou, me, vingar, ele, acordava, falando, dormia, falando, vivia, falando, que ódio, que ódio, eu, vou, me, vingar, eu, vou, me, vingar, a gota de sangue, diária, todo, santo, dia, toda, hora, eu, vou, me, vingar, ódio, maior, que a cadeia, conheceu, foram, doze, anos, durante, doze, anos, ele, cumpriu, a sua, pena, praticamente, cumpriu, a pena, inteira, praticamente, ele, não, tinha, advogado, teve, no julgamento, um, advogado, do estado, abandonado, pela mulher, e, abandonado, pelo resto, da família, ele, praticamente, não, visitas, na cadeia, cumpriu, doze, anos, doze, uma, dúzia, de, anos, por uma, denúncia, falsa, por uma, denúncia, de alguém, que, queria, e, ficou, com, sua, mulher, doze, anos, doze, ele, saiu, doze, anos, ele, saiu, no dia, anterior, a sua, saída, ele, tirou, a gota, de sangue, passou, uma, parede, e, disse, agora, esta, é a minha, última, gota, de sangue, amanhã, será, o sangue, dele, amanhã, eu, quero, correr, o sangue, dele, quero, esvaziar, o sangue, dele, do corpo, dele, dia, seguinte, ele, foi, liberado, ele, saiu, ele, saiu, e, saiu, a procura, de, pedrinho, ele, não, podia, perder, tempo, ele, não, podia, deixar, a informação, chegar, que, ele, tinha, saído, ele, a procura, mas, aonde, estava, pedrinho, pedrinho, havia, mudado, mas, ele, rapidamente, consegue, a pista, ele, foi, libertado, por volta, de, onze, horas, da manhã, às, sete, da noite, encontrou, pedrinho, arrastou, pedrinho, arrastou, pedrinho, para, um, matagal, arrastou, pedrinho, para, um, mato, na, beira, de, um, corrigo, e, cortou, pedrinho, ele, foi, cortando, ele, praticamente, sangrou, até, a morte, pedrinho, pedrinho, morreu, como, ele, jurou, ele, tirou, o, sangue, de, pedrinho, só, quando, ele, viu, pedrinho, morto, ele, ficou, satisfeito, o, que, ele, fez, não, não, foi, a, procura, da, ex-mulher, não, foi, a, procura, da, ex-mulher, foi, a, delegacia, ele, queria, que, todo, mundo, soubesse, ele, pediu, chama, imprensa, eu, quero, que, todo, mundo, saiba, que, eu, consegui, me, vingar, que, o, que, eu, prometi, está, cumprido, o, que, eu, prometi, eu, fiz, saí, hoje, da, cadeia, estou, voltando, hoje, para, cadeia, feliz, agora, eu, não, vou, ser, mais, o, homem, que, odiava, eu, vou, ser, o, mais, feliz, dos, homens, na, cadeia, me, vinguei, me, vinguei, no, mesmo, dia, ele, matou, no, mesmo, dia, ele, voltou, para, cadeia, o, homem, que, odiava, o, maior, ódio, história, de, cadeia,